Música Olha só onde nós estamos, na Casa Rio Doces, o verão chegou e entrou na Casa Rio. Sorriu. Sorrindo sempre. Zeca, tá calor. Agora tá começando o calor já, né? Como que a gente pode fazer pra lidar com isso? Quero sorvete, quero vender sorvete pra ganhar dinheiro, como que eu faço? Só vim pra Casa Rio, né? Tem tudo aqui, né? Temos tudo aqui, nós temos sabores pra fazer sorvete, temos a receita pra fazer sorvete. Ah, receita também? Sorvete em casa. Olha isso, a gente não sabe. Temos os ingredientes também, a pessoa chega aqui, nós damos a receita e já pode levar os ingredientes, porque nós temos liga neutra, sabor emulsificante, nós temos cobertura, temos forminhas pra picolé, que é uma coisa difícil. É difícil de encontrar mesmo. Mas na Casa Rio tem. Na Casa Rio tem tudo. E temos também saquinhos pra fazer, pra embalar o picolé também. Olha só. E temos tudo. E além de tudo, na Casa Rio, durante o verão, nós temos também bebidas também, né? Verdade. E você que abusou nas festas agora, comeu tudo que podia e que não podia, né, Zeca? É verdade. Tem, quer ainda saborear alguma coisa? Tem esse cantinho do diet aqui, que dá uma... quebra o galho, né, Zeca? Isso mesmo, né, esse cantinho do diet aqui, nós tratamos ele com muito carinho, viu? Está cada vez maior. É, cada vez maior, cada vez com mais produtos e sempre com uma atenção especial no preço. A nossa vantagem aqui é que nós temos um preço mais barato do que em qualquer lugar. Vale a pena vir na Casa Rio, porque... Entrou na Casa Rio. Entrou na Casa Rio, sorriu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.